Oi, amores! No vídeo de hoje eu vou provar os looks da loja Júnior Variedades. E vou começar com esse vestido azul de flores. Ele tem um babado embaixo e o modelo dele é bem colado no corpo. E ele é modelo sereia e ele tem essas estampas de flores e folhas. Tem esse decote aqui. E ele é bem colado e na parte de baixo tem esse babadinho em volta do vestido todo. E ele é daquele tecido geladinho, mas ele estica também. E a parte de trás... Ficou assim e o decote atrás é tipo de nadador. E ele tem esse movimento. E na parte da cintura marcou um pouco na barriga, né? Porque ficou bem justo. E tem esse detalhe aqui no decote. E a parte de trás é assim. E agora esse outro modelo de manga 3 quartos, né? Ele também tem esse decote tipo coração. E a saia desse é mais rodada. O modelo dele. Só que na parte do busto ficou bem apertado. Ficou amassando, tá vendo? E a estampa dele é bem bonita. E a parte de trás, pra vocês verem. E a saia é bem rodada. Tem umas estampas de flores também. Em tons de vermelho e folhagens verdes. E o comprimento dele é na altura do joelho. E a saia dele é bem soltinha. Eu gostei. Ela tem movimento. E agora eu vou mostrar pra vocês essa saia. É, quadriculada, né? Que eu comprei lá. E ela também é rodada. E ela também tem bastante movimento. E a saia, ela é off-white, né? Com esse quadriculado preto. Ela é bastante molinha. E na parte do costo tem passador pra pôr cinto. Tem dois na parte da frente. E três na parte de trás. E por último, agora, a camisola, né? Que eu comprei. Pra vocês verem como que fica no corpo. Ela é bem larguinha. E ela é de alcinha. E tem esse detalhe de... Tipo, renda na parte do decote. Então, amores. Foram esses os looks. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de clicar em gostei. Se inscrever aí no canal. E de comentar qual foi o vestido que você mais gostou. E compartilhar com as amigas. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL